A gente fez vários personagens com nomes sutis, tipo o prefeito que chama cara de piroca, né? É. Aham, essa aí é... Tem uma cara de piroca, assim, um nariz de piroca. Ah, é um... O nariz é uma... tem duas bolinhas também? Não, tem só um... Tem uma ponta de cabeça de petrinho. Sem fimose? Sem fimose. Sem o bico de chaleiro. Eu vou te dizer, não é fimose não, hein, galera. Não deixa o Petri enganar vocês, não. É prepúcio. Mas quando prende, vira fimose. Não, não tem a dimensão de uma fimose. Fimose é o tamanho, meu amigo. O que que define um prepúcio e uma fimose, pessoal? Eu já acabei de falar o tamanho. É, o prepúcio não baixar, isso é a fimose. Não, meu prepúcio baixa, mas outras vezes, por causa disso, ele fica um pouco irritado, entendeu? E é chato pra mim, não dá pra fazer nada. Então não é fimose. A fimose é só quando tá preso, né? Quando ele fica preso, né? Exato. Então, não tem uma fimose. É prepúcio, eu tenho que tirar um pouquinho de pele. Mas você já viu verdadeiras fimoses mesmo, que é fimose? Procurei no Google pra você dormir bem hoje. Pra te falar, caralho, é horrível. Não, não procura não, hein. Procura no Google fimose. Procura, mas não põe pras pessoas. Imagina a cara do Bento Ribeiro. Tipo assim, uma pele horrorosa, uma parada. Mas talvez você tenha tirado pequeno, né? Não, eu tirei sem querer. Não, não. Aí você tirou outra coisa, impossível. Não, não, eu tirei sem querer. Não. Não. Não dá. Não dá. Tirando a força da raiva o seu, né? Foi no... Eu tirei no rala e rola. Não, não, não. Eu era virgem ainda. Sim, mas ali você rompeu, né? Você... Isso também tira. Não, eu não tirei o prepúcio, eu acabei com a minha fimose. É isso, é isso. Então, eu tirei a minha fimose. Que é quando tá... Grudado. Grudadinho, né? Com... Por um... Na cabeçota. Isso, por um mini negocinho. Cola com uma cola, um bonder. Mas cara, normalmente todos são presos. Meu amigo nunca foi preso, eu não lembro de fazer cirurgia nenhuma. Genética, né, meu amigo? Às vezes. Ou tá judeu. Não. Não. Genética. Judeu já não nasce sem prepúcio, né? Eles cortam, né? Eles cortam. Mas ele falou que ele não tem. Ah, tu não tem. Não nasce do... Se tu quiser encapuzar, não consegue? Não, eu consigo. Mas eu não tive esse de não fechar, igual você falou. Ah, tá. Que explode, assim, sei lá. Não, uma vez eu tinha... Uma vez eu peguei um negócio que é... Porra, que saco. Sempre tô falando essas merdas. Caralho, mas uma vez eu peguei um negócio que é... Vamos ver. Aqui é o pau, né? Certo? E aqui tá a pelezinha, né? E aqui o biquinho, vamos dizer. Aí você faz assim, solta, né? Mas o que eu tinha pegado numa... Sei lá o que que era. Uma candidíase, alguma coisa assim que fez... Que irritou muito e fez aqui a pele fechar aqui, sabe? Tá ligado? E aí eu não conseguia de jeito nenhum porque ela travou. Ela apertou. Mas tapou a uretra? Não. Ela só apertou a pele, entendeu? Apertou do jeito que... Estou esgoelando. É. Entendi. Não, em cima. Sabe? Em cima ele não deixava nem puxar. E aí eu puxei, né? É... Naturalmente. O que aconteceu é que na pele rachou, né? Racha. Ficou vários cortes assim. Que delícia, hein? Na pele, né? E aí quando... Nossa. Quando caía xixi. Quando eu ia fazer xixi. E caía nessa parte. Meu irmão era assim... Aí eu batia e uma vez... Porque eu era moleque, né? Aí uma vez tava... Teve um negócio desse. Cara, eu joguei whisky e listerine no meu pão. Nossa, mas... Meu irmão. Nossa senhora. Mas você não deseja o meu pior inimigo. Uma sensação daqui. Eu não desejo a ninguém. Nem se o cara... Por que que tu jogou whisky? Porque eu achei que ia desmatar tudo. Filme, né? Que nem o limão quente. Eu falei assim... Vai matar essa porra. Listerine é álcool. Whisky. É, eu falei... Porra, isso aí vai desinfetar até a alma do pão. Tu lembra o que que tu fez quando tocou? Tu começou a pular no banheiro e saiu correndo? Eu joguei. Eu fiz assim... Mas ele tava pra baixo? Na pia. Ah, tu acomodou ele na pia? É. Joguei. Jogou. E aí quando começou a ardei tu fez o quê? Eu saio correndo. Saiu correndo. Saiu correndo pela casa. Pulando. Quase morrendo. Socando a parede. É isso. Um comportamento normal. Mal, só que perdurou bastante. E claro que isso acontece com outros ferimentos. Você põe alguma coisa que arde. Mas ali... Nossa. Tinha gente em casa? Não, não sei. Não me lembro. Tava sozinho em alguma coisa. Talvez eu tenha repetido isso. Em ambientes diferentes. Há muito tempo atrás. Não façam isso, hein? Ruim. Não vamos jogar. Procure um médico especializado. Ou jogue o uísque, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, 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 tchau.